Fiquei muito ansiosa, acordei de madrugada e não consegui mais dormir. Aí o professor de dança falou que seria bom a gente dormir bastante, tomar bastante água para fazer bem pela pele. E eu não consegui fazer o que ele disse. A realização não é um sonho mesmo. Eu sempre quis ter uma festa assim grande, com vestido bonito, brilhoso. Meu nome é Raíza, tenho 15 anos. Eu moro na Providência desde sempre. Não sei o que é morar em outro lugar. Todas as jovens, elas querem ser debutantes. Todas as meninas, elas querem uma festa de debutantes. Eu mesmo não poderia dar uma festa dessa para minha filha. Foi uma ideia do Capitão Glauco de fazer. Há três anos atrás, com as garotas, que fazem 15 anos durante o ano. No dia da festa foi uma correria, porque a Raíza saiu de casa às nove horas da manhã. Eu só fui ver a Raíza às onze e meia da noite. A Raíza toma um banho, amarra o cabelo, não liga para a pintura. Eu estou super nervosa, não sei como vai ficar a minha reação. Quando ela entrou, eu tomei um susto. Eu me emocionei muito, porque eu não reconheci a Raíza. Fiz até que eu era uma estrela, uma celebridade. Fiquei me olhando assim no espelho e fiquei mó tempão. Gente, que garota bonita, não sou eu? Meu pai estava dançando forró. Eu estava assim, ó. Gostei da dança e da música, das surpresas que a gente teve. O baile foi uma transformação para a Raíza. A Raíza, ela não ligava, mas agora ela está ligando. De segunda-feira para cá, ela só está indo maquiada para o colégio. Para realçar a beleza, já é resistente. A beleza transforma. Transforma para melhor. A Raíza, ela não ligava, mas agora ela está ligada para o colégio.